Sempre que eu leio a história de Cristo Eu fico a pensar com grande emoção No privilégio que muitos tiveram De ver o seu rosto, sentir sua mão Eu também queria a mesma alegria De vê-lo bem perto, bem junto a mim E olhar os seus olhos, serenos e meigos E como eu seria tão feliz assim Queria saber como era o seu rosto Embora eu sinta que era muito lindo Inspirava fé e também confiança E dava a todos um gozo e fim do E ao ver as gravuras nos quadros pintados Daquilo que dizem ser o meu Senhor Meu ser não aceita O que está na tela É falsa a inspiração do pintor Não creio, não creio Não creio num Cristo vencido Cheio de amargura Sem ovelhas Eram sem ovelhas Juntas no afrisco Juntas no afisco Eram sem ovelhas E a mãe te cuidou Porém numa tarde Ao contá-las todas Lhe faltava uma Lhe faltava uma E triste chorou As noventa e nove Deixou no afisco Creio em ti Ao ver que a chuva cai em paz A flor nasceu Creio em ti Pois sei que enquanto é noite aqui É dia ali Um dia tudo irá vindar Um dia Jesus Ele voltará Um dia sim E bastará Um dia Um dia Um dia Eu vou Subir ao céu Deixar este Torrão ao léu Não quero saber Verdificado Muito breve vai sair Uma notícia Que um povo desapareceu Era um povo muito humilde E aqui muito sofreu Este povo era o povo de Deus Onde está aquele povo barulhento Onde está que não se vê nenhum irmão Alguém com voz de lamento Vai dizer neste momento Aquele povo foi-se embora Brasil Nesta noite feliz Neste santo lugar Eu marquei um encontro com Deus Seu amor é real Sua paz buscarei Eu marquei um encontro com Deus Eu marquei um encontro com Deus Basta que me toques Senhor Pra minha alma cansada Vencer Se a noite escura está Sua mão me guiará O filho ficou irado Quando a sua mãe a Jesus aceitou Prometeu ir embora Sua mãe chorando a ele suplicou Para que ele ficasse Pois em sua vida só ele restou Depois que seu pai partiu Seu filho era tudo Seu filho era tudo que ficou Seu filho era tudo que ficou Seu filho era tudo que ficou O coração daquele moço Se endurecia cada dia mais Torturava Torturava sua mãe Torturava sua mãe Não deixava o momento em paz Ainda para ferir Sua mala ele arrumou E com muita arrogância Para sua mãe Assim falou Fica a senhora e a sua religião Isto não serve para mim Irei cuidar da minha vida E vivo muito bem assim O seu ler O seu ler